Saori ha! Sabarimai! Parece muito tempo que eu vi você, tá bom? Porque tem problema com meu vida Não tem muito, mas só fica sem água Então, aqui no São Paulo Começa falta água E eu comecei tipo, ai não tem assunto Também pra ensinar você Se você continua a revisão Ai, será que tanta coisa? Mas hoje eu volto com coisa Mai mi, tá bom? O que que é mai mi? Mai é negativo Mi é ter E tal, não ter Como eu falto água Eu não vou ensinar Sua palavra, tipo, eu não tenho água Mas eu fui dormir De noite e eu comecei tipo Ai, mas a palavra não tem Tipo, não tem As vezes Tipo, pessoas usam diferente Também, por exemplo, hoje Eu vou separar a palavra não tem Em três dietos, tá bom? Número um é dietos Tipo, não tem alguma coisa Que você não pode pegar uma coisa Que não tem nada Não tem mais Não tem tipo assim Não tem de que Entendeu? E tal Número dois Com preposição Com pessoas Coisa que pode falar E não pode falar E número três Coisa que tipo Não tem essa coisa Coisa importante Tá bom? Então, vamos começar comigo Coisa Tipo, verbo ter É half Não é? Half na italiana é Mi Tipo, mi Se você quer perguntar Mi E põe coisa Mai Por exemplo, mi café é mai Mi café é mai Tipo, você tem café? Entendeu? Mas agora quando você falar Não tenho Só falar Mai mi Não precisa falar Eu não tenho Por exemplo, você só falar Mai mi Vamos começar com o número um Não tem nada Não tem nada Não tem nada Se você quer pôr tipo Nada Na italiana você vai tipo Meio confuso Porque não tem nada Na italiana chama Mai mi aray Mai mi aray Se você lembra Aray é o quê? Na italiana a gente vai falar Não tem o quê? Entendeu? E tal Não tem nada É mai mi aray Tá bom? Não tem nada Não tem mais Que que é não tem mais? Se você procurar Por som mais No pouco tradutor Você vai virar outra coisa Mas a palavra Não tem mais É mai mi léu Mai mi léu Tá bom? Léu é Palavas de passado Tipo, já comi Já não faço Mas quando você falar Mai mi léu É não tem mais Agora Não tem problema Não tem problema Problema na italiana chama Pan rá Pan rá Quando você falar Não tem problema É mai mi pan rá Mai mi pan rá Mas o tailandês não usa muito Mai mi pan rá A gente fala muito pouco essa palavra Mas se você quer falar isso Pode também Mas a gente fala Mai pen rá Mai pen rá Principal Mai pen rá É tipo não tem problema Tá bom? Tanto faz E tal Quando você quer falar Não tem problema Você pode usar Mai mi pan rá Tá bom? Tá tudo bem Mas se você falar Mai pen rá Mai pen rá É bem melhor Faz mais sentido pra gente Tá bom? Quanto você falar Não tem como Não tem como Não tem como Tá bom? Se você lembra Eu já ensino Tipo como Como é yang rá Yang rá Yang rá é como Tipo Kim yang rá Como comer Não é? Mas não tem como Tipo impossível Chama Mai mi thang Mai mi thang Thang é caminho Tipo rua Não tem como É impossível Não tem como Não tem como Mas quando você fala Tipo rua Não tem como Não tem como Tá bom? Quanto você fala Hua Chama Thanon Thanon é Hua Se você fala Não tem como Não tem como Não tem como É impossível Não tem como Não tem como É impossível Mai mi wera 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 é Não tem tempo Tá bom? Tipo Não tem horário Vamos falar assim Não tem valor Não tem valor Valor é Ca Tá bom? Tem que pronunciar bem Tá bom? Porque Palavra Ca 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 Sempre tem Tipo Vamos Ca 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 É paróxico Deixa Ca Ca É tipo Galangão Vocês sabem o que é galangão? Ca Ca É galangão Ca É perna Se você falar Mai mi wera Eu não tenho perna Legal? Se você falar Mai mi wera Mai mi wera É não tem valor Valor Então Mai mi wera Pera Mai mi wera Mai mi wera Não tem valor Legal? Agora Continua com Tipo 2 Tá bom? Tipo 2 É pode usar com pessoas também Mas Não pode pôr nome Tá bom? Por exemplo Você não pode falar Mai mi wera Mai mi wera Tipo Não tem a en A en não está Como falar isso? Quando você fala Ai a en não está Tem que falar En mai u En mai u Tá bom? You É tipo Ficar Morar En mai u En não está Não pode falar Mai mi en Tá bom? Mas você pode usar com pessoas Tipo pronome Você pode falar Mai mi fern Mai mi fern Fan É namorado Namorada Por exemplo Fan é pessoas Mas pode usar Por que não é nome? Mai mi pern Mai mi pern Mai mi pern Pern é amigo Tá bom? E depois você quer pergunta Mie fern mais? Mie fern mais Chico Você tem namorado? Se você fala Ai não tem namorado Não tem fern Legal? Fan Vem de fern club Lengua fern Tá bom? Parece portugês um pouquinho Você pode até falar Chico Mai mi pò Não tem pai Mai mi mẹ Não tem mãe Assim entendeu? Se você quer pôr tipo Pessoa tipo Ann Mai mi ai Ann Mai mi ai Tipo eu não tenho avô Entendeu? Assim pode usar Mas não pode pôr Mai mi com nome Isso é errado Legal? Eu quero só repetir isso daqui Tipo 3 Você pode usar Mai mi com coisa Isso é muito fácil Tipo café Dinheiro Hoje eu vou tirar Alguns exemplos Tá bom? Começar com Não tem água Não tem água Não tem água ing Não há nã, 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 não há nã. Não há nã, não há nã. Na verdade, se você procura dinheiro na Google Tradutor, vai sair em Japão, dinheiro com NG, eu acho que você já treino bastante. Então, dinheiro é dinheiro, mas como o Tailandês gosta de falar de apelido, tá bom? Apelido de NG é TANG, TANG, TANG vem de STANG, tá bom? Por exemplo, você tem reais, Tailandês tem bar, legal? Quando você tem centavos, a gente tem STANG, reais, bar, centavos, STANG, tá bom? Então, a gente fala STANG, quando você não tem nenhum centavo, chama MAIMI TANG, MAIMI TANG, legal? Agora, pode usar com tipo, eu não tenho documento, MAIMI EKA SAN, MAIMI EKA SAN, EKA SAN é documento, pode usar com comida também, não tem porco, MAIMI MU, MAIMI CAI, tá bom? Pode usar com qualquer coisa, só lembra que não, pode usar com nome, tá bom? Se você fala, ah, ela não está, tem que usar AN, MAIMI U, legal? E se você quer revisionar, começou, tá bom? Bem importante pra você saber também como falar, impossível, impossível é MAIMI TANG, MAIMI TANG, tá bom? Hoje, acho que, interessante, isso, eu quero fazer vídeo com qualidade, não quero fazer vídeo com quantidade, tipo, Eu até pode fazer vídeo todo dia, tipo, falar besteiras, entendeu? Mas, eu acho, eu quero você estudar cada coisa com qualidade, tipo, você sentir melhor cada vídeo que eu fiz. Por isso, demora pra sair o vídeo pós-semana, vamos falar assim, mas salve-se você e todo mundo, tá bom? Hoje é só isso, só lirar!